Música Ele então, ele precisava de colegas da sua própria disciplina para validar seu texto Daí ele precisava de colegas das outras disciplinas para dar uma olhada para ver se ele realmente Atendeu as expectativas, não fez nenhum tipo de, não cometeu nenhum tipo de erro conceitual Aí esse texto, digamos assim, pronto, na primeira etapa, passava no núcleo Núcleo lá são as regionais Nós temos 2.300 escolas divididas em 299 municípios E as regionais da secretaria, são 32 regionais Que atende o núcleo da região de escolas E dão esse suporte pedagógico, administrativo Em quase todos os estados é assim que funciona Só que hoje são os previdências, são regionais, são núcleos O nosso maior denominado núcleo E o núcleo ia para o núcleo lá A gente constituiu uma equipe disciplinar Então nós tínhamos em cada núcleo regional de educação Uma equipe disciplinar Um, pelo menos, de cada uma das disciplinas Das duas disciplinas Que nós elencamos no ensino médio como tradicionais Inclusive filosofia e sociologia Que nunca caiu na nossa... Desde 2003 a gente já tem Mesmo antes da obrigatoriedade da lei E esse responsável Todo mundo dava uma olhada Via se tinha alguma coisa Mandava de novo para o autor Ou não Ou nada ótimo Mandava lá para a secretaria Lá era mais um pedfino Digamos assim Mas lá eu tinha uma equipe um pouco maior Quatro, cinco representantes de cada disciplina Que também faziam esse processo Só que pense, na época, era tudo no paté Não pegava uma branca Ele produzia, levava todo mundo Não pegava, não estava branca E isso era um horror Aí eu chamei o pessoal da tecnologia Lá na que se chama Cerevar E disse que nós não estamos vencendo O que ia chegando A gente não sabia o que fazer E demorava um tempo ou outro para voltar O cara publicava dois anos depois Acabava a gestão E estava com o material ainda Aí ele se desenvolveu no sistema A partir da nossa iniciativa Onde o professor postava Em arquivo mesmo A jornalia E assim ficou E daí a coisa fluiu bem mais E quando chegava na secretaria Nós olhávamos Passávamos pela revisão de língua propriedades E publicávamos Para não ter nenhum tipo de exposição do professor Publicava para quem na época? Ainda Até no local das iniciativas Porque a gente não sabia Se o conteúdo poderia ter claro A gente poderia ter cópia Para os próprios professores da rede Então todo mundo tinha acesso Todo mundo que logava Que tinha Que conseguia logar Dentro do nosso portal Então todo o servidor Com todos os professores Aproximadamente 60 mil professores Tinha acesso ao material E poderiam inclusive Porque daí nós criamos um sistema Que não ficou Poderiam inclusive Dar sugestões Fazer comentários Nós tínhamos comentários Ficou bem legal Eu me lembro Ah, mas eles vão falar disso Então a ideia Era estimular a produção Dentro da escola Proporcionando Aqui eu coloquei isso Um espaço dinâmico do estudo E pesquisa Onde os professores Pudessem trocar experiências Discutir com a minha aliança E produzir conhecimento Essa era a nossa ideia De produção colaborativa Os objetivos da proposta Produção e publicação De recursos idáticos Pelos professores da rede A linguagem Era para o aluno Então eu professora Eu estou produzindo O material para o aluno Nós tínhamos um outro recurso Chamado OAC Objeto de Aprendizagem Que era a professora Produzindo para a professora Que era o outro também Recurso educacional aberto Esse era A professora produzindo para o aluno E a gente disponibilizar Os recursos Dado a gente também Aos estudantes E docências E depois o bacana Diz que se tornou isso Um livro didático público Eu já vou explicar Porque uma política Acabou Sustentando em outra E publicava no nosso site E hoje Até hoje Hoje em dia A gente clica lá Folhas E aparece as folhas Não está lá Tudo aberto Isso que eu já falo A gente segurou 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 Digitava folhas Lá Digitava o texto Aparecia o texto Quer dizer Não sei como que ele segurava Desenvolvimento Uma cultura de perfil Que seja capaz De levar Um jeito de capacitação De professores Isso foi outra coisa A gente percebia Que os professores Precisavam De diversidade De possibilidades Diferentes Digamos assim De capacitação Tinha professores Que não Aguentavam Ficar aqui Com Nós estamos Eu estou falando Tinha professores Que criam Oficinas Tinha professores Que criam Grupo de estudos Tinha Era mais tímidos Precisavam Relacionar Com um pequeno grupo Tinha professores Que criam O Z E tinha professores Que não tinham Condição de viajar Até o nosso centro De capacitação Então Nós Quando chegamos lá A gente potencializou isso A gente fez Diferentes formas Então o professor Ele entrava Num grupo de estudo Ele entrava Num programa de folhas Ele entrava Nos simpósios Que eram Pelas disciplinas Ele participava Das reuniões Que é o itinerante Decentralizado Que acontecia Lá na escola Ou Quando era chamado Por disciplina Centralizado Ele passava Para um processo Mais centralizado Então Era uma opção Da professora O site A gente tinha Assim Projeto de folhas Tem ainda Tem Inclusive Está No site Lá Do governo Teve Uma época Eles tiraram Do governo E Acham Que tudo Precisa Fazer Tudo novo Tudo que O outro Fez Não presta Aquela coisa Que eles Sabam Quanta atividade Dos governos Mas Agora Retornaram Estão lá Só não tem A produção Mas a disponibilização Do recurso Está lá A disponibilização Dos produzidos Dos projetos Produzidos Estão lá Trabalham E a gente vai Perdendo algumas Curvas Então Tinha Acesso As orientações Que a gente Fez no manual De como fazer De tal E dar E tal Aí Quem são os Responsáveis Daí A gente já Falava Quem está Interagindo direto Com você Manda e-mail Tinha dúvida Com o professor Da turma Então a gente já Tinha lá Quem eram os Responsáveis Consulta o livro Didático Público Que daí É uma outra Política Que eu vou falar Daqui a pouco Aí consulte Os folhos Publicados E faça Sua inscrição Acompanhe Sua inscrição Então Aqui Quando consultava Eu coloquei Os folhos Publicados E eu chegava lá Na consulta Eu retor Era o inverso Se quer de qual Se quer do nível Da etapa De ensino Do ensino fundamental Se quer qual Conte o suplante E daí Vinha uma seleção De folhos Daquele conteúdo Que o professor Imprimir Que o professor Utilizar Que o professor Recortar E colocar Na sua aula Na sua apresentação Era aí Que ele trabalhava Com esse material Então nós gostamos Da ideia E nós estávamos Um movimento Que era Para o 2005 2006 Que ainda não tinha Que o 2005 Que o MEC Ainda não Estribuía livros Porque o ensino Médio O Programa Nacional Do Livro Didático Era só Para o ensino Fundamental E nós Queríamos Escolarizar A material didática Porque a gente Percebia a dificuldade Da fotocopiar Os alunos Não tinham material O ensino médio Era o ensino Pós Na situação Porque também Não tinha Era FUDEF Não tinha FUDEF Não era FUDEF Então não tinha FUDEF Para o ensino médio As iniciativas Estavam todas Estaduais Era O processo De democratização Do ensino médio Ainda está acontecendo Nós não temos Todos os alunos De 15 a 17 anos Do ensino médio Então é um processo Ainda que Hoje Depois de todos Esses anos Ainda nós estamos Buscando a universalização De 5 metros Diferente Da doença Fundamental Que já é considerado Universalizado O TV8% O TV9% Então Tchau